Boas práticas adotadas em prefeituras vão ser destaque no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas. Cada município vai ter atendimento individual para saber como as políticas e programas federais podem ser executadas. Construir mais creches, mais postos de saúde, garantir a pavimentação de ruas, oferecer melhores condições ao produtor familiar que vive no campo. Isso em todos os municípios brasileiros. São exemplos de ações consideradas prioritárias do governo federal que vão ser apresentadas no encontro com prefeitos marcados entre 28 e 30 de janeiro em Brasília. Planos e políticas também não vão ficar de fora. Como o Plano Brasil Semiséria, a meta mudar a realidade de mais de 16 milhões de brasileiros que vivem em lares cuja renda familiar é de até R$ 70,00 por pessoa. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, que representa a retomada de obras essenciais para a infraestrutura e logística do país. A Política Nacional de Resíduos Sólidos e de Saneamento, que incentiva a prática de hábitos de consumo sustentável, além do aumento da reciclagem e reutilização de tudo o que pode ser reciclado ou reaproveitado. Municípios fortes, Brasil sustentável. Esse é o tema do encontro nacional com os novos prefeitos e prefeitas. O objetivo é apresentar os programas federais e orientar os prefeitos eleitos e reeleitos de forma técnica sobre como firmar convênios e contratos de repasse com a União. Os detalhes do encontro foram apresentados nesta quarta-feira pela ministra Ideli Salvate, chefe da Secretaria de Relações Institucionais. Cada município poderá, nos assuntos, nas áreas do seu interesse, ter o atendimento individualizado. Nós vamos ter salas de atendimento para cada um dos principais ministérios, onde o prefeito vai ter acesso à realidade, ao diagnóstico daquilo que está sendo realizado no seu município, o que precisa destravar, o que precisa melhorar e ainda o que mais ele pode ampliar. Ainda de acordo com a ministra, a intenção do governo é reforçar a parceria com os municípios e aumentar o número de prefeituras atendidas pelos programas. Por isso, dentro da programação, um dos destaques vai ser mostrar as boas práticas adotadas em áreas como educação, saúde, economia e infraestrutura em vários municípios do país. O mais importante, volto a afirmar, é os prefeitos enxergarem, verem no governo federal, esta parceria para realizar, entende, atendimento melhor, de melhor qualidade para a população em todas as áreas.